Hello ladies, eles de Anoma aqui, quem fala é o Max, e bem-vindos a Cities Skyline 2, eu tava pensando se eu trazia ou não um episódio começando do zero, uma cidade, e eu resolvi que sim, é isso, a gente vai começar um novo jogo aqui, eu tava pensando quais desses mapas, eu joguei em praticamente todos, eu fiz alguma cidade, eu não cheguei a fazer cidades absurdamente grandes, acho que o máximo que eu fiz, uma cidade de 50 mil habitantes, nas Ilhas Barreira aqui, mas eu quero testar jogar na Terra dos Lagos, onde tem bastante lagos aqui, achei bonito, e essa ponte inicial aqui ó, é uma ponte de duplo arco aqui, achei ela bem bonita, e nós vamos começar com ela, a temperatura é de menos 15 até 26 graus, e nós vamos começar com esse mapa aqui, eu vou começar aqui com Maxville, sei lá, Max, Maxtopia, 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 de Max Utopia, Utopia do Max, mas a ideia, eu não vou desbloquear tudo, e não vai ter dinheiro infinito, né, mas vai ligar desastre natural, vou desabilitar o tutorial, mas a ideia é que vocês coloquem nos comentários, nome de cidade que vocês acham que ficaria interessante, e a que eu achar mais interessante, eu vou nomear a cidade, e vou falar o seu nome no próximo episódio, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar isso aqui, eu espero que vocês se divirtam, eu tenho certeza que eu vou me divertir, vambora, olha aí, chegamos, esse aqui é o nosso primeiro terreno, a gente vai começar, olha que lugar lindo e maravilhoso, tá, muito bonito, nós temos aqui a entrada da cidade, que vai ser direto depois da ponte, tem uma rotatória, que provavelmente eu vou manter ela, a gente pode até manter essa estrutura inicial aqui, acho até interessante manter, quero ver como é que tá o grid, o grid tá bem feito até, eu quero saber qual o tamanho que estão fazendo, qual o tamanho disso aqui, ó, acho que é importante a gente saber, 112 metros, 112 metros é o tamanho ótimo, por quê? se você olhar o círculo, você vai ver, é, esse círculo aqui, ó, é onde é o máximo que chega o zoneamento, então se eu fizer assim, ó, o máximo aonde chega o zoneamento, é onde tem essa borda aqui do lado, ó, tá vendo, essa borda paralela, e 112 é onde chega até o outro lado, então, se eu fizer desse jeito aqui, ó, 112 pra cá, meio que a gente coloca desse jeito e faz certinho, de uma forma que não, que consiga fazer um zoneamento perfeito, tá vendo aqui dentro, ó, faz o zoneamento perfeito, eu vou trazer então, já que vou fazer 112, de alguma forma assim, eu vou trazer desse jeito, pra gente começar a cidade assim, vai ter uma rotatória aqui, essa aqui vai ser a nossa avenida principal, eu primeiro preciso olhar qual vai ser o nosso vento, o vento é pra cá, ou seja, provavelmente, eu não queria começar fazendo a parte industrial, logo de cara, eu tava pensando em fazer a parte industrial depois, mas eu não sei, a parte industrial podia ficar pra esse lado aqui, sabe? só que eu não sei se eu vou conseguir, talvez um pouco de área industrial aqui seja um bom início, como eu não tenho como ver onde é que estão os recursos naturais, eu, no momento, eu tô só chutando aqui, eu acho que vai ser aqui que eu vou fazer, vamos primeiro pensar em energia elétrica, eu vou colocar um transformador pra começar, opa, peraí, colocar um transformador aqui, eu vou colocar aqui, conectando, e aí eu ligo a energia disso aqui direto, vou ter que fazer uma curvinha aqui, né? Faz assim então, conecta, ó, por quê? Tá sobreposto? Ah, meu Deus, ele conecta esquisito, putz, não ficou bom aqui, não ficou legal aqui, vou ter que mudar isso aqui de lugar, peraí, acho que eu vou colocar do outro lado, ou coloco mais pro lado aqui, pode ser também, ó, coloco no limite aqui, pode ser que funcione, é, mas tá longe, agora tá na ponte, tá vendo, ó, na ponte ele não tá conectado na via, então, vou ter que colocar no limite aqui, ó, aí, pronto, agora tá conectado, meu Deus, é, tipo, acaba a ponte, você tem que entrar, fazer a curva entrar no lugar aqui, vamos ver se eu consigo colocar um pouquinho mais pro lado aqui, pronto, acho que aqui fica um pouquinho melhor, ok, beleza, conectamos, fizemos essa gambiarra aqui pra conectar energia, eu gosto de usar o transformador porque a gente importa energia, não é melhor, tá, porque você gasta muito nesse começo importando energia, mas a gente não polui, nesse momento eu não quero poluir muito nesse momento, tá? Então, vamos pensar como é que a gente vai construir a cidade, então, a parte industrial vai ser pra cá, e a gente vai crescer uma boa parte residencial pra cá, eu quero ligar aqui a parte de linhas de contorno, que isso aqui mostra bastante coisa pra nós, tá? Como é que funciona, tá? Isso aqui é uma linha de topografia, basicamente, cada linha é uma altura, tá? Basicamente é uma altura fixa, então, tipo, vamos dizer que aqui seja, aqui seja zero, aqui é um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá? Chutando, tá? Então, quanto mais próximas linhas, quer dizer que a subida é mais íngreme, então, essa montanha aqui, ó, é uma montanha bem leve, ó, é tipo uma subidinha bem levinha, tá vendo, ó? Tanto que se você olhar daqui até aqui, ó, é uma diferença de 5.9%, agora, se você olhar aqui, ó, tá vendo que é mais próxima uma da outra, quer dizer que aqui você vai subir bastante, ó, tanto que daqui aqui, ó, Apesar de ser uma diferença de 5.4%, é uma subida um pouquinho maior, ó, uma subida um pouquinho mais íngreme. Então, uma coisa que eu gosto de fazer bastante é a gente respeitar um pouco o terreno. É legal respeitar um pouquinho o terreno pra gente também não desconfigurar tudo, porque as cidades... Eu fui pesquisar um pouco, tá? Eu fui pesquisar porque eu gosto de fazer cidades que sejam um pouco mais realistas. É difícil fazer cidade realista, muito difícil, você tem que manjar muito. E é difícil, porque eu fui dar uma olhada e elas realmente, elas funcionam da seguinte forma, as cidades realistas, elas vão indo no contorno da cidade, do terreno, né? Então, é isso que a gente tem que tentar fazer. Mas, eu tô achando assim, é um pouco complicado, porque tem uma diferença, até 5%, 5% de diferença entre um lugar e outro, não é tão problemático, tá? Então, 4 e pouco, aqui tem 0,6, tipo, é pouca coisa a subida. Mas, aqui eu tô pensando em dar uma planada, já aproveitando que não é tão... não custa nada, né? Não é caro a gente planar as coisas. A gente pode dar uma planadinha assim, ó. Eu vou colocar aqui, eu vou deixar desse jeito assim, porque aqui é tipo uma praia, né? Como se fosse uma praia, ó. Se eu olhar assim, ó, tem até um formato de praia. Vamos deixar desse jeito assim. E você vê que, ó, a gente tem uma pequena... uma formação de montanhas aqui. Eu vou tentar esmagar o máximo aqui, pra não... não atrapalhar muito. E agora eu vou baular, assim, um pouquinho. Meio que eu espalho a montanha do melhor forma possível, pra ela não ficar tão dura, sabe? Pra não ficar aquele... aquele degrau, né? Então, a gente meio que deixa liso, mas depois a gente dá uma ajeitada. E essa montanha aqui, eu tô pensando em deixar ela, por enquanto. Não é uma montanha, tá? É uma elevação. Não chega a ser uma montanha. Tipo, tem outras montanhas. Tipo, aquela de trás ali, aquela sem uma montanha. Então, a partir daqui, vou puxar uma via de duas pistas pra cá. E, novamente, eu quero olhar o vento, gente. Eu preciso olhar o vento. Deixa eu olhar o vento, é pra lá, né? Eu acho que a parte de indústria ficar nesse canto aqui, inicial, e crescer pra esse lado, pode ser interessante. Porque aí já segue o caminho da via principal. A gente pode fazer a via principal fazendo uma curva. A gente faz uma curva levemente, uma curva leve pra cá, assim, acompanhando um pouco o terreno. A gente volta pra cá. Eu não quero fazer uma curva tão fechada. Eu quero fazer uma coisa que faz assim e volta, sabe? Uma coisa que vai e volta pra seguir meio que o relevo. E aí, aqui, a gente pode meio que fazer uma curva e nossa área industrial vai ser por aqui. E, mais pra frente, a gente compra esses terrenos pra cá e ela fica nessa quina aqui. Pode ser interessante. Deixa eu deletar aqui. A gente faz ela indo pra lá, por exemplo. Pronto. Deixa eu montar um pouco aqui a cidade, como é que eu tô imaginando. Vocês vão dar uma olhada. Vocês vão entender, mais ou menos, o que eu tô pensando. Pronto. Terminei o layout padrão aqui que eu tô pensando. Eu tô pensando numa parte meio praiana aqui. Eu até vou fazer um calçadão, alguma coisa que eu possa deixar decorativo aqui depois. Aqui vai ter uma avenida principal. Eu redesenhei um pouquinho ela pra ela partir pra lá. Ela cortou essa parte aqui. A parte do grid aqui tá meio zoada, mais ou menos. Mas eu aprendi que dá pra fazer um negócio assim, ó. Meio que você constrói um treco aqui, ó. E aí, você proíbe de fazer aqui, ó. Tá vendo? Você proíbe de construir aqui, ó. E aí, o grid cresce em outro lugar. Mas, infelizmente, acho que esse é o máximo que eu posso fazer pra melhorar. Às vezes, dá pra melhorar se você fizer isso aqui, ó. Às vezes, você deleta e ele melhora um pouquinho. Priorizando colocar zona em outro lugar. Às vezes, a prioridade tá em outro lugar, num lugar que você não quer. Por exemplo, aqui eu refiz isso aqui, por exemplo. Você não quer que faça aqui? Você deleta esse aqui e você viu que a zona passou pro outro lado, né? Aí você... Ah, eu não quero que fique aqui. Eu quero que seja em outro lugar. Aí você deleta esse aqui, ó. Aí você pode fazer dessa forma assim, ó. Tá vendo? Vai deletando até o máximo que dá. Pronto. Acho que desse jeito dá pra gente começar a fazer o primeiro zoneamento aqui. A gente vai começar a colocar as primeiras casas aqui. Acho que esse centro aqui vai começar a baixar. Eu vou aumentar a velocidade pra começar as construções. Eu não queria muito que fizessem casas virado pra avenida principal. Eu acho que eu vou deixar sem zona ali, no começo, pra que eles não façam casa na parte principal aqui. E tá faltando água. Tá faltando água. Eu não tinha colocado ainda. Tá, vamos colocar então pra onde vai a água. Isso é importante. A água vai pra lá, né? Então a gente tem que coletar a água por aqui. Deixa eu ver se tem como a gente colocar aqui, ó. Coletar daqui. Acho que tem, né? Coleta a água daqui. A gente vai colocar uma viela pequenininha, assim. E conectar isso aqui aqui no cantinho, ó. Pronto. Desse jeito. E a gente vai despejar o cocôzão, né? Aquela... Aquele chocolate. A gente vai despejar ele aqui. Deixa ele no cantinho aqui. A gente conecta essa parte no esgoto ali. E vamos ver o chocolate começar a sair aqui. Vamos ver. Vai, meu filho. Olha o chocolate. 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 Eu só quero chocolate. Essa aqui é a famosa fábrica de chocolate do City Skyline. Olha aí as casas que estão sendo construídas aqui. Eu vou colocar um pouquinho só de indústria. Eu realmente não queria que fizesse muita indústria. Eu não sei. Eu não queria uma cidade tão... Ah, agora que eu vi que aqui tem água, né? Não seria muito bom. Apesar que eu posso tentar colocar uma indústria geotérmica que tem a parte aqui, ó. A gente pode tentar fazer uma usina de energia geotérmica aqui pra gerar energia. Ela gera bastante e precisa de água. A gente pode colocar ela aqui, ó. Já que vai ser o setor industrial. E ela gera muita poluição sonora. Então, se ficar perto de indústria não é tão incômodo. Tá, vamos colocar as fábricas nesse ponto aqui. Beleza? E eu preciso colocar alguns prédios comerciais. Esse sim, eu quero que fiquem virados para os nossos... Para as avenidas principais, né? Eu vou colocar uns prédios grandes assim. Beleza? Colocar mais um aqui. Perfeito. Colocar poucos, tá? Eu não quero expandir tão rápido. Porque se você expande meio rápido... Vamos colocar um menorzinho aqui. Tamanhos diferentes. O importante é ter tamanhos diferentes assim, ó. Pra gente poder fazer prédios diferentes e tal. Pronto. Tem um centrinho comercial em volta. E eu preciso de mais casas, né? Vamos colocar mais casas aqui. A gente vai colocar mais casas. É, esse aqui não vai ter jeito, né? Se eu colocar casa aqui, não tem o que fazer. Então, vamos colocar as casas todas viradas pra trás aqui. Beleza? Vai começar a mudar todo mundo pra cá. A gente coloca as casas viradas pro lado de trás aqui. Certo? A verdade é essa parte de trás inteira aqui a gente pode deletar. Porque eu acho que não vale tanto a pena fazer isso. Caraca, agora que eu vi. Vou ocupar muito... Pouco espaço. Tá muito ruim o jeito que tá sendo ocupado. Mas tá tudo bem. Vamos lá. É o início da cidade. Não se importem muito. Preciso construir mais casa. Vamos colocar um quarteirão inteiro aqui, então. Beleza? E mais um quarteirão inteiro aqui. Olha, esse tamanho 112x112 é um quarteirão muito legal, hein? Acho que a gente pode fazer até como padrão esse quarteirão. É um quarteirão legal, com casas bacanas. Eu acho interessante. Ok, tá precisando de mais casas. Vamos colocar, então... Deixa eu ver aqui. Vamos colocar todas as casas aqui. Eu vou colocar mais zona comercial aqui, então. Colocar um grandalhão aqui, ó. Pronto. Fez dois já. Já reduziu um pouco a demanda comercial. Tá aumentando mais e mais a demanda residencial. Tá precisando de mais e mais gente morando aqui. Olha, talvez eu coloque gente pra morar. Coloca aqui no canto. Mais gente aqui. Beleza. Tá funcionando. Ó, a demanda residencial diminuiu já. Precisa de demanda comercial agora. Vamos ver. A gente vai espalhando a demanda comercial. Acho que é legal colocar, tipo, um mercadinho aqui. Alguma coisa aqui, por exemplo. Pra fabricar... Pra vender alguma coisa aqui. Talvez alguma coisa nesse canto. É legal também. É bom misturar um pouco comercial com residencial, porque daí as pessoas têm um centrinho pra poder comprar o que elas estão precisando, né? Vamos fazer algum prédio grande aqui. Um prédio não, né? Uma... É, um prédio. É considerado um prédio. Vamos colocar mais um aqui. Seis por seis. Um grandalhão aqui. Vamos ver. Ó, já não tem mais demanda nenhuma. Vamos acelerar mais o tempo. Posso colocar um pouquinho mais de indústria. Um pouquinho mais só. Não quero tanta coisa. Pronto. Já passamos pro primeiro marco. Vamos dar uma olhada no progresso aqui, ó. A gente tem clínica, cemitério, aterro e... E essas são as coisas que a gente tem que colocar, né? Mas a gente tem... Ganhamos alguns pontos pra desbloquear no mapa, por exemplo. Liberar o mapa. A gente pode comprar esses dois se quiser expandir pra cá. A gente pode comprar pra cá, por exemplo. Pra expandir e fazer uma outra cidade mais pra frente. Ou uma expansão da cidade do outro lado da ponte. Coisa assim. A gente pode ir fazendo... Mas no momento eu não vou gastar nada. Eu vou pegar o desenvolvimento. Eu tô pensando... Porque como eu tenho um pouco... Será que eu tenho um pouco espaço? A gente não tem tanto pouco espaço, né? Dá pra fazer um espaço grande aqui. Tô pensando em colocar aqui, ó. Um cemitério. Acho que eu vou colocar o cemitério aqui, ó. Nesse espação aqui. Dá pra gente fazer um belo parque. Só que eu tô achando que esse espaço... Ele é um pouco... Engremi demais, né? Pro cemitério. Vai ficar meio deslocado. Então eu vou terraplanar um pouquinho esse local antes de colocar. Senão fica esquisito. A gente vem aqui, clica aqui na parte mais plana. E a gente empurra pra lá. Essa montanha. Empurra um pouco pra lá. Fica meio feioso assim mesmo nesse começo. E aí depois a gente só dá uma afofada aqui, ó. Pronto. A montanha só muda um pouquinho de formato. A gente empurra ela um pouquinho pra lá. Acho que desse jeito fica ótimo pra gente colocar o nosso cemitério aqui. Pensando pra que lado... Eu acho que eu vou colocar ele bem aqui no meio, assim, ó. Colocar ele aqui. A galera gosta porque ele causa bem-estar, ó. Ele causa bem-estar num raio de 300 metros. E recriação também. Ele tem umas coisas de recriação. Eu vou mudar um pouquinho o lugar pra ele vir um pouquinho mais pra cá. Pra gente conseguir colocar esse mausoléu aqui. É, eu vou colocar ele mais um pouco pra cá. A gente coloca o templo aqui. E eu vou colocar também o mausoléu aqui atrás, ó. Pronto. Tudo isso aqui gera mais bem-estar. O mausoléu, tudo. Ajuda a gerar mais coisas pra nossa comunidade. E vamos colocar até aqui. Até aqui. Vamos cercar isso aqui de... A gente pode até fazer assim, ó. Conecta aqui, ó. 180 graus. Pronto. Retinho. A gente faz um parque aqui, ó. A gente pode colocar um parque desse lado. Fazer um parque aqui no meio. Pode ser interessante pra essa comunidade. A gente tá precisando também agora de área residencial de média densidade. Tô pensando em colocar nesse espaço. Vamos colocar ele todos assim, ó. Pra eles fazerem tudo pra um lado só. Vamos lá. Porque se eu colocar essa aqui, encostado aqui, pode ser que ele faça um de lado, um assim. Fica tudo meio esquisito, tá ligado? Então a gente coloca todo esse quarteirão aqui, ó. Desse jeito. Essa aqui é a área residencial de média densidade. Vamos continuar vendo o que precisa. Mais área comercial, né? Acho que eu tenho que colocar mais uma área comercial aqui, ó. Acho que eu vou fazer assim, ó. Inteiro aqui. Fazer mais uma área aqui, ó. Mais pra frente a gente tem que colocar alguns estacionamentos e tal. Eu não gosto que quando eles fazem dois prédios exatamente iguais, tá ligado? Tipo, eu nem sei o que isso aqui vende. O que é essa parada aqui? Isso aqui é uma farmácia? É uma farmácia. Produto farmacêutico. Isso aqui? Alimentos processados, tá? São coisas diferentes, pelo menos. Ó, uma coisa que eu gosto de fazer é a gente pegar esse caminho pavimentado e a gente traz isso aqui pra cá, por exemplo. Faz um caminho pras pessoas poderem andar. A gente pode até fazer meio curvo. Começar a fazer um caminho meio curvado assim. Pra cá. Um caminho pra cá. Aí a gente pode vir pra cá, pra cá, pra cá, até aqui. Pronto? E aí eu faço uns caminhos, umas coisas assim, saída. Meio que assim, ó. Assim, pra cá. E um pra cá, pra cá, assim, ó. A gente pode até juntar essa ponta com essa ponta, fazendo um desenho diferente, tá ligado? E a gente enche de árvore aqui, por exemplo. É uma boa. A gente pode até fazer algum esquema pra colocar assim, ó. Pra ter faixa de pedestre e tal. E aqui pode fazer um parque. Um parque, não que ele vai ser útil pra população, mas vai ficar bonito. Eu gosto que fique bonito, não só útil. Algumas coisas nesse jogo, eu tô gostando mais de fazer isso. Parece que é mais gostoso de fazer. A gente pode plantar umas árvores aqui. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó. Eu gosto de colocar vários, né? Eu coloco vários aqui. Eu diminui o pincel. A gente coloca um pincel menorzinho. A gente vai pintando as árvores assim, ó. Vai colocando várias árvores nesse espaço. Vai pintando as árvores assim. Elas são pequenas e com o tempo elas vão crescendo. Elas vão ficando bonitas e aí o parque fica super legal depois. E a gente pode colocar alguns arbustos também. Vai pintando assim, ó. Fica tudo meio espalhado. Fica bacana depois. Se quiser ser mais crica, alguma coisa. Vem aqui, ó. Coloca na entradinha, ó. Coloca uns arbustos e tal. Na entradinha do parque. Deixa eu ver se eu consigo colocar desse lado. Eu acho que esse lado não dá pra colocar. Dá. Olha aí. Vai ficar bacana. Aí, ó. Entradinha do parque. O parque eu queria poder colocar banco, por exemplo. A gente pode colocar outra árvore, por exemplo. Se quiser colocar uma outra árvore diferente. Encher de árvore. Vai colocando árvore. Custa caro colocar árvore. A gente pode fazer depois aquele outro lado. Mas, ó. Já dá outra cara. Isso aqui já deu outra cara pra cidade. Não fica tipo aquele quadrado, sabe? Aquele parque que é um quadradão, sabe? Dá uma outra cara pro negócio. Vamos ver. Tá precisando mais de área residencial de baixa densidade. Eu vou colocar aqui, ó. Um blocão desses aqui pra gente fazer assim. Preciso de mais área comercial. A gente pode fazer um setor inteiro aqui, ó. De área comercial. Ó. Posso trabalhar também aqui, ó. A decoração desse lugar aqui também. É uma boa a gente fazer isso. Vou fazer isso. Vou colocar uma passarela aqui. E a gente vai brincar com isso aqui, ó. Fazer um caminho contínuo aqui, ó. Ó. Eu pensei em fazer um esquema assim, tá vendo, ó? Com um monte de viela aqui. E a gente encher de árvore aqui, como se fosse um parque antes de vir à praia. A gente enche de árvore aqui depois. Coloca um monte de árvore aqui, ó. A gente enche de árvore. Ó o dinheiro, quanto é que vai, ó. Ó o dinheiro indo embora, ó. Quando vai colocando árvore. Mas eu vou encher de árvore aqui. Não tem problema, não. Vai ficar bonito depois quando... E a gente vai colocar um monte de arbusto também. Vamos aumentar um pouco o pincel. Pôr um monte de arbusto aqui. Vai ser um parque lindo aqui. E depois a gente pode implementar, colocar uns parques mesmo. Umas quadras, colocar um lugar pras pessoas virem aqui e fazerem atividades físicas. Ao ar livre, piquenique, fazer fogueira, coisa assim. Acho que vai ficar bacana. Ok, tá precisando de um monte de demanda. A cidade tá crescendo bem. Tá faltando um monte de demanda aqui. A gente vai começar a implementar mais ainda. Eu vou colocar área comercial aqui. E eu vou colocar área comercial aqui. Pronto. Eu acho que eu preciso de mais. Eu vou colocar área comercial toda nessa área interna da cidade aqui. Da via, né? E agora eu vou começar a colocar de média densidade. Acho que é uma boa a gente agora colocar aqui que terminou, né? Depois que construiu, a gente pode colocar que os prédiozinhos já estão todos feitos. Olha que bonitinho que eles estão aqui. Nossa, ainda tá muito bugado, né? O jogo fica travando muito às vezes. O jogo ainda tá travando muito. E o meu PC é forte, cara. E mesmo assim dá umas travadinhas às vezes. Vamos colocar mais área de média porte aqui. Acho que é uma boa a gente colocar aqui. E vamos... Ah, falta colocar um monte de coisa, ó. A galera não tá tão feliz. Tá faltando cobertura de saúde. Eu não esqueci completamente disso. Fiquei fazendo um monte de coisa ali e esqueci. Vamos colocar uma... Podia colocar aqui, ó. Na via principal mesmo, hein? Colocar aqui, ó. Pronto. Coloca aqui. Deixa eu dar uma olhada como é que faz... Na expansão, ele expande pra que lado? Aqui, né? Eu não vou expandir ainda. Mas qualquer coisa a gente derruba um pedaço se precisar mais pra frente. O outro é só uma garagem de ambulância. A gente deixa assim. O que mais que falta? Falta o lixão. O lixão eu não precisa fazer imediatamente. Ele é um bagulho grande e tal. Não precisa fazer imediatamente. A gente pode fazer mais pra frente. E eu vou colocar ele nessa área, nessa região aqui. Vamos usar os nossos... Os nossos blocos aqui pra gente comprar essas duas áreas. Que eu quero expandir aqui a minha estrada pra esse lado. A gente expande pra cá. Pra cá, ó. Pronto. Isso. Maravilha. Aí a gente expande a área industrial toda pra esse lado aqui. Pode ser uma forma de fazer. A gente utiliza como guia esse grid aqui pra ficar nessa direção. Que daí a gente faz grids bem feitos, ó. Ok. Marco 2 desbloqueado. Vamos ver o que a gente liberou. Habitação europeia de média densidade diferente. Que são os prédios mais parrudos. E a gente desbloqueou escola fundamental e escola de ensino médio. Que são duas coisas que a gente precisa colocar. Senão os nossos habitantes vão ficar burros. E não vão conseguir preencher as vagas do futuro aí. Que a gente vai precisar preencher mais pra frente. Vou colocar assim. A gente só deleta esse lado. E a gente continua expandindo pra cá. Não é tão legal essa subida aqui. Essa pequena montanhinha aqui. Essa subidinha não é tão agradável. Poderia dar uma reduzida nela. Vamos fazer sem subir essa montanha. Vamos vir pra cá, ó. A gente usa pra esse lado aqui, ó. Beleza. Tem todo um setor industrial que vai colocar pra cá. A gente tá precisando de setor comercial de novo, mano. É muito comércio já. Tem pouco... Mano, tem muito comércio e pouca gente morando. Eu não gosto de colocar muito comércio. Depois eles ficam falando que tem pouco cliente. A gente fica colocando muito comércio sem pensar. Eles não... Não é tão bom. Não gosto. Ó, eu tenho que pensar que eu vou ter que colocar aqui, ó. Eu acho que vou ter que deletar. Eu vou colocar aqui a minha usina termoelétrica depois. Deixa eu dar uma olhada. Se eu quiser fazer isso agora, né? Desenvolvimento. Se eu quisesse colocar, eu teria que pegar um desse e depois um desse. Vamos pegar. Vamos fazer a usina termoelétrica, a geotérmica. Eu acho que... Quanto é que custa essa parada? Vai custar caríssimo isso, mas a gente pode vender a energia. Cadê? Usina geotérmica. Dá uma olhada no tamanho do pitelo. É grande pra caramba. Vamos colocar aqui. Eu acho que eu vou ter que mudar a estrada por conta dele. Por conta dessa usina aqui. A gente teria que colocar aqui, por exemplo. Mas tá vendo que a produção de eletricidade é de 78, num total de 150. Ou seja, eu preciso colocar pra utilizar melhor aqui o espaço. Eu vou deletar todas as estradas pra gente poder colocar melhor e aproveitar mais, ó. Ó, a produção de eletricidade tem que ser de 150. Tem que ser assim, ó. Tem que ser desse jeito aqui. Beleza? A gente tá com pouquíssimo dinheiro. Eu vou ter que colocar... Putz, eu vou ter que mandar esse fio lá pro outro lado pra gente exportar. Porque se eu não exportar, isso aqui custa muito caro. Vamos trazer a minha via pra cá. A gente conecta essa parada aqui, ó. Beleza? Nossa, essa conexão ficou horrível, mano. Ok, ficou um pouquinho melhor. Não ficou perfeita, mas eu consigo sobreviver com essa conexão aqui. Aí eu vou mandar essa energia lá pro outro lado. Eu vou dar a volta pra cá. E eu... Putz, eu até podia pegar aqui, né? Comprar esse... Eu vou comprar. Compre esse pedaço, apesar... Compre esse pedaço aqui pra gente poder levar energia lá pro outro lado. Vambora. A gente leva por aqui, ó. Por aqui, por aqui, por aqui. E conecta ali. Pronto. Porque agora, se você olhar aqui, ó... A gente vai tá girando... Calma que ainda não vai tá funcionando, né? A gente tem que deixar rodar. Porque, ó... A eficiência tá boa, mas tem pouco funcionário. Então tem que gerar mais energia. Tem que lotar de funcionário aqui pra gente começar a gerar bastante energia. Isso aqui é uma indústria. Isso aqui é uma indústria que vai melhorar bastante a nossa produção de energia. Eu posso deletar o meu transformador, se eu quiser. Eu vou só desligar ele por enquanto. Porque a gente tá gerando a própria energia aqui agora. Ó, a gente tá gerando 161 megawatts, 156. E a gente tá utilizando a água que tá embaixo do solo aqui, dessa região. E não ficou tão legal, né? Aqui, ó... Você vê que eu coloquei numa montanha. E ele meio que ficou com essa... Esse terreno meio zoado aqui. Mas essas coisas que eu acho que eles tinham que dar uma... Uma olhadinha melhor. Porque mesmo que eu dou uma espremida agora aqui, não fica legal, tá ligado? Eu queria que isso aqui ficasse mais suave. Porque eu não quero ter que mexer agora, que eu já construí. Mas tudo bem. Acontece. Vamos ver quanto é que tá gerando aqui de energia. 117. A eficiência tá baixa. A gente tá precisando de mais gente. Ou seja, eu preciso colocar mais educação. Vamos colocar educação pra galera vir estudar. Vou colocar uma das escolas aqui do lado do cemitério. Coloca a escola do lado do cemitério. E a outra eu vou colocar pra esse lado aqui, ó. Eu não sei. Porque eu tenho que colocar o estádio. Vocês vão entender. O estádio é gigantesco. Tô pensando em colocar aqui, ó. Eu vou estender. Vou colocar uma vielinha assim, ó. Vou colocar uma viela assim. Assim. E eu vou estender essa aqui pra cá, ó. Pronto. E aí a gente desce a viela pra cá. E eu coloco nesse ponto a escola de ensino médio. Bem aqui no meio, ó. Beleza? Passamos pra Marco 3 já. A gente tem agora que colocar quartel de bombeiro e a delegacia. Mas antes deixa eu colocar aqui o nosso estádio. Caraca, o estádio tá muito louco. Eu vou colocar... É perto da indústria. Mas pelo menos o vento tá contra. Eu espero que não pegue muito. Eu espero que não pegue muito. Vamos lá. Pronto. Ok. Eu espero que não pegue muito no negócio. Talvez a gente possa deletar aqui assim. Pra não vir muita poluição pro lado da escola, né? Eu fiz um recuo aqui, ó. Pra gente poder... Caraca, essa rua ficou muito torta, mano. Essa rua ficou extremamente torta. Ok. Eu tinha que ter pego no meio dela aqui. Acho que eu não peguei no meio direito. Ok. Agora melhorou. Vou fazer uma conexão rodeando a escola. Eu gosto de fazer isso aqui nessa escola. Não tô conseguindo, né? Preciso conectar aqui agora. Pronto. E essa conexão nesse canto aqui. Tá torto. É! Não consigo. Não consigo deixar reto. Ok. Faz um pouco assim. Faz até aqui. Faz até aqui. Beleza. Agora acho que dá. Tem muitos guias em várias pistas e tudo quanto é lugar aqui, mano. Beleza. Acho que agora funcionou. Eu vou colocar zonas de média densidade aqui nesse ponto. Virados pra cá. Perfeito. A cidade tá crescendo, cara. A cidade tá bonita também. Tá ficando um layout legal. Tá a indústria lá em cima. Tem uma bela produção de energia. 120 megawatts. Vamos dar uma olhada quanto é que tá gerando de serviços aqui. Eletricidade. Tá gerando 292. Não é muito, hein? Porque a manutenção de recursos aqui, ó. Tá 300. Tá, tipo, mais ou menos. Eu preciso aumentar a taxa, talvez? Não sei. Acho que tá na hora da gente aumentar um pouquinho o imposto. Vou aumentar tudo pra 15. Eles vão reclamar um pouco, mas não tem tanto problema. Eles reclamem um pouco. A gente precisa ficar com a conta um pouco longe do negativo forte. Tá muito negativo absurdo. Daí é muito ruim. Vamos colocar um parque aqui. Coloca um parque aqui. Essa região é muito boa. Eu tô pensando em colocar prédios de média densidade. A gente vai colocar agora. Esse aqui, ó. O prédio de média densidade. Colocar um prédiozão aqui. Eu não sei nem se vai subir esse prédio por enquanto. Eu acho que aqui ele nem quer que fique aqui. Será que ele quer? Perto da escola aqui? Não, aqui é um parque, né? Não é tão perto da escola. Então acho que aqui é uma boa. Quero colocar uma região com bastante movimento aqui. Porque a gente enche de comércio aqui, não sei. Acho que ele tá precisando de mais comércio também, hein? Não tá tão forte o comércio. Ó, mas tá vendo? Tão falando que o... Tá meio caro. Nossa, esse quarteirão inteiro é só comércio. Vamos fazer só comércio, esse quarteirão inteiro. Quarteirão inteiro de comércio. Porque aqui vão ter dois prédios. Eu posso colocar média densidade inteira aqui. Vão ser prédios barrudos aqui nessa região. Vamos colocar mais indústria agora, vai? Vou me encher aqui de indústria. Vou colocar um monte de grid aqui agora. Não, aqui não, né? Tem que ser aqui pra cima. Beleza, vamos colocar a indústria inteira aqui. A gente vai colocar bastante indústria. Eu não preciso ter... Eu não preciso ter uma água despoluída, né? Pra fazer... Pra ter o... A energia. A água pode ser poluída, né? Eu acho que pode. O pessoal tá falando que o aluguel tá muito caro. Se o aluguel tá muito caro, eu vou começar a mudar. Ó, tão construindo prédios gigantes aqui. Eu acho que esses prédios muito grandes. Poderia começar com um pouquinho menos. Mas já que estão reclamando que o aluguel tá muito caro, posso começar a fazer uma renovação. Eu venho aqui, ó, e expulso essa galera. Tiro eles daqui, ó. Deleto esse aqui. E eles vão fazer de média densidade aqui logo mais. Vou colocar prédios menores aqui. Vai começar a aumentar a densidade da cidade. Porque eu tô pensando em fazer o subúrbio nessa outra região aqui mais pra frente. A gente vai fazer um subúrbio ali daquele lado. E pra ficar longe, sabe? Pra gente ficar longe do centro. Aqui vai ser downtown, bem o centro da cidade. E do outro lado do rio vai ser ali o subúrbio. Uma vida mais pacata, com casas de baixa densidade, bem espalhado e tudo mais. Aqui vai ser denso, cheio de gente, vários problemas e prédios altos. Vamos colocar aqui o corpo de bombeiros que eu preciso colocar. Tô pensando em colocar ele aqui, ó, nessa via principal. E eu quero ver se eu consigo colocar a polícia logo aqui do lado. Não sei se é ruim colocar logo aqui do lado. Mas vamos colocar ele aqui, ó, pronto. Na via principal. Beleza. Todos eles ficaram felizes. Então tá ótimo. Ok, os prédios não são tão grandes assim. Mas são os maiores prédios da cidade, né? São os maiores prédios da cidade. São aqueles prédios que estão chamando a atenção aqui. Mas são poucos andares até. São três, seis, nove andares. Tá ok, nove andares. O meu prédio tem 19 andares. Então tá tudo bem. O que eu moro atualmente. Mas eu moro em São Paulo, né? Não nessa cidadezinha minúscula que tem aqui. Quantos habitantes? 843 habitantes. Já tem um prédio de nove andares. Tá ótimo, tá ótimo. Não tem problema. Ó, onde tem esses dois prédios aqui, esse é um ótimo lugar pra ter... Tá vendo que tá até verdinho aqui, ó? É um ótimo lugar pra ter uma área comercial. Então a gente pode fazer... Vou fazer um quarteirão aqui e fazer todo o comercial aqui. Eu acho que é uma boa. A gente vai fazer esses comércios prosperarem aqui. Sempre que tem esses prédios gigantes, tem muita gente. Então é bom ter comércio perto. Ó, eu deixei pré-zoneado aqui. Um zoneamento prévio. Baixo densidade. Longe do centro. Um pouco mais longe do centro. Porque você vê que baixo zoneamento, ó. Eles querem ficar longe do trânsito. Tá vendo que aqui, ó. Eles não gostam muito. A adequação residencial aqui é ba... Eles não querem. Tanto que essas casas aqui, ó. Logo mais vão ser substituídas. Quando tiver demanda pra média densidade, a gente vai começar a substituir essas casas aqui. Porque eles não querem estar aqui. Então a gente tira eles daqui, ué. Se eles não querem estar aqui, a gente tira. A gente vem aqui e coloca de média densidade, por exemplo. Tira essas paradas daqui, vira média densidade. As casas vão sendo desfeitas daqui e eles vão se mudar pra cá, pra esse canto, por exemplo. Chegamos a mil habitantes. Estamos ganhando 232 habitantes por hora. Tá subindo rápido até. Temos mais três pontos aqui. Vamos ver se tem algum desenvolvimento que eu queira. No momento não tem nada. A gente podia tentar fazer uma faculdade, mas é muito dinheiro por enquanto. Acho que não vale a pena. Eu acho que eu vou pegar esse serviço rodoviário avançado. Geralmente isso aqui é muito bom no começo. E por enquanto tá tudo bem. Acho que não precisa fazer nada por enquanto. Essa parada aqui eu acho meio estranho, tá ligado? Porque aqui eu tenho 132 estudantes. Não é muito, né, cara? Não é muito. Não sei. Por exemplo, eu tenho que fazer o ensino médio, porque senão não melhora os trabalhadores. E eu preciso que eles melhorem, porque senão não melhora isso aqui, ó. O nível das casas. Então as casas tem que ir melhorando o nível, porque senão eu fico estagnado. E eles não conseguem empregos melhores. E se não tem empregos melhores, eles não ganham melhor. E as coisas não vão avançando, né? Se aqui a gente tá com a usina, a usina tá o quê? 78%. Tá precisando de mais funcionários. Se a gente olhar os empregos, por exemplo. Deixa eu dar uma olhada nos empregos aqui, ó. Disponibilidade de local de trabalho. Ó, tá vendo? Pouca instrução, tem bastante. Instruído, não tá completo. Bem instruído, tem... Falta muita gente bem instruída. Educação superior, tem uma vaga. Tem bastante vaga aberta. Então tá preenchendo aqui as coisas. A simulação desse jogo aqui demora um pouquinho mais do que o City Skyline 1, né? Eu acho, pelo menos. Poderia ser um pouquinho mais rápido. Aqui, ó. Clientes insuficientes. Vamos ver aqui. O que tá acontecendo com isso aqui? Você tá vendendo pouco por quê? Talvez porque você tá vendendo comida. Não, não sei. Talvez precise trocar aqui, ó. Talvez essa galera não queira mais morar aqui. A gente pode colocar média densidade. A gente pode colocar um prédio menor, por exemplo. Eu posso vir aqui, ó, e tum, colocar assim, ó. Deixa eu ver se isso aqui... Se eu demolir, eu faço um prédio um pouquinho maior. Talvez fique com mais gente aqui. Esse negócio satisfaça. Não sei. Porque a eficiência dele tá boa. O que tá faltando mesmo é vender. Então vamos construir um prédio maior, ó. Vai vir um prédiozinho maiorzinho aqui. Vamos construir ele. Média densidade. E vamos ver o que acontece. Ó, o prédio ficou pronto aqui. Temos 18 pessoas morando. Passamos pra Vilarejo Vasto. Vamos dar uma olhada aqui o que temos aqui. Temos políticas agora. Transporte. A gente pode fazer terminal de ônibus, fazer linhas de ônibus. Mas eu acho que com 1.600 pessoas ainda não tá precisando. E temos parques. A gente pode começar a colocar alguns parques espalhados pela cidade. O que aconteceu aqui? Deixa eu dar uma olhada. O que aconteceu? Falta de entretenimento. Pô, meu. Como assim? Tem um monte de coisa pra fazer aqui na cidade. Puta cidade vibrante. Não? Ok, tá bom. Vai, é uma cidade meio pequena. Não tem muito o que fazer mesmo. Tem problema. A gente vai trocar você. Já que você tá triste. Vou colocar aqui, ó. Ninguém quer morar aqui, ó. Tá vendo? Ó, a galera de baixa densidade, ninguém quer morar por aqui mais. Tá lotado, muita coisa. A galera quer morar longe, ó. É por isso que eu queria fazer um distrito aqui, tá ligado? Mais pra frente. Então, toda essa parte aqui a gente podia começar a trocar já. Então, eu já vou colocar um aqui, ó. Aliás, vou colocar um de média densidade aqui. Assim, a gente já troca um pelo outro. E a gente pode começar a pensar em colocar escritórios agora. Baixa densidade. Escritório de baixa densidade. A gente pode pensar em colocar... Acho que aqui é uma boa, hein? Colocar tudo aqui, ó. Coloca aqui, ó. Inteiro. Nesse aqui, a gente deleta essa parada. Faz escritório tudo nessa via aqui. Com o tempo... Isso aqui é a Vila Olímpia, em São Paulo. Casinhas pequenininhas com prédios escritórios em volta. É isso. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou parando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa os comentários aqui. Dependendo do feedback, eu continuo. Eu vou indo por uma direção. Eu quero saber de vocês. Se vocês estão gostando. E se vocês não estiverem gostando, não adianta, tá? Porque eu jogo sozinho. Na minha aqui, sem ninguém me incom... Sei lá. Sem me incomodar em gravar. Porque aí eu não preciso ficar gravando, tá bom? Mas se vocês gostaram, coloca aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham se divertido, tá bom? Lembra de deixar seu like, se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo. Tchau!